E qual é a próxima caixa aí? Ele que quis entrar? É, o Sucato está em depressão. Ele não, o inimigo, né? O cara em São Consciência não faz isso. Oi, Dilso! O que é? O celular dele está lá no início. Não tem ninguém para entregar. Vai lá. Acho que ele subiu. Tem outra boca lá embaixo, olha lá. Olha lá. Podia te abrir de lá também. Aquela lá, olha lá embaixo. Vai dar uma lanterna, lanterna, lanterna aí. Lanterna! O negócio agora é uma lanterna boa. Segundo por balançar, só balançar. Cadê o pessoal da coelha? Uma lanterna boa. Aqui, olha. É uma lanterna coelha? Tem que ver a zona terra. Tem que ver a zona terra. Tem que ver a zona terra. Vai entrar atrás dele, vai ter aqui. Tem que ver. Tem que ver. Não, não, não. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Abre essa porra aí que der um ser humano que está aqui, que não deve salvar. É! Vai lá, sei lá, sei lá. É, não adianta estar lá, não é pior. Chama ele, chama ele. Tá de tênis. Desce aí. Desce aí. Tá deitado ali com os pés do lado de cá, pra cá, ó. É, tá entrando de cabeça. É ele mesmo. Desce aí, você vai ver lá, ó. Guarda na esquina pra dobrar lá, né? Guarda na esquina lá pra dobrar lá, ó. O pé dele tá ali, ó. O pé dele tá ali, ó. Ele entrou, não sei não. Tá lá na procedura. Ó lá a lanterna lá, ó. Ó a lanterna boa aqui, ó. Que lanterna aqui, meu, mano? Essa aqui tá fraca, pô. É porque tá no sol, né? É porque tá no sol, pô. Ele é xenon, pô. Ó aí, Marco. Segura aqui. Amarra a corda aqui. Acorda, acorda, acorda. Que serve essa aqui? Ó aqui, uma corda aqui. Serve essa aqui? Marcos, presta essa aqui. Deixa, deixa, calma aí. Segura as vanteras aí. Qual que ela tá fazendo? Tá. Cadê o menino? O pequeno. Manda lá em casa. Você quer o quê? Puxa aí. Eu quero minha tutuvelena de trilha lá. Segura aqui. Tá. Tá. De trilha. Estamos correndo. Acabei de... Acabei de... Tá vendo aí, senhor? Falta de Deus. Falta de Deus. Falta de depressão. Falta de buscar Jesus. Ir pra igreja. É. Aí o povo, às vezes, não entende. Ah, o cara entrar na boca... Não, o cara não é ele, pô. A gente liga. A gente não querendo aqui em troca, né? Vem lá de cima. Vem lá de cima. Fala. 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 Fala pra não morar, né? Fala do Meio Pernoff. Fala do Meio Pernoff patronal é o futuro. Comecei lá. Deixa eu ver essa foto!? O que é que tem lá? Uma eixada isso aí, né? Quem tá inchada aí. Tem uma eixada aqui. Tem uma eixada em casa aí, óh! Tem uma eixada aí, não? Serão? Não fique em um veículo. Olha a enxada aí, óh! Já pegou o casal? Vem, bá, vem! 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 Vem!